1, 2, 3, 4 Bom dia meninas, hoje eu vim mostrar um pouquinho da loja da Viscose pra vocês Tá? Pra vocês cairem por dentro das novidades Olha o macacão Maria da Paz, coisa mais linda Tem várias estampas, mostra pra elas Mel As estampas que tem Tem um monte de estampa legal, tá? Pro verão Super confortável, no fluide Olha o conjunto, colete e shortinhos Bem levinho agora pro verão, pra você ir pra praia Pra você ir pro parque, passear Tem estampas também, tá gente? Depois a gente vai dar uma mostradinha nas estampas Macacão, pantacur, super tendência Tem o lacinho que amarra pra deixar acinturado Detalhezinho de amarrar Aí tem o vestido longo também pra quem gosta Porque tem muita gente que gosta de vestido longo E não é basiquinho, ó Porque ele tem, ó, essa tirinha de amarrar Que fica a coisa mais linda E tem também o lacinho da cintura pra deixar acinturado, tá? E tem várias estampas Mostra lá em cima Mel Os modelinhos que tem Chamise, ó, tem de botão Tem em ciganinha e também tem em camisa, tá? Tem vários modelos A gente ainda vai inaugurar essa loja, tá meninas? Então fiquem ligadas aí Pra o dia que vai inaugurar Tem blusinha também Vou mostrar uma blusinha aqui pra vocês Tem ciganinha Olha que linda Tem a chamise de botão também, ó No ciganinha, ó, bem levinha Olha que linda Tem várias estampas também dela, tá? Chama a gente lá no WhatsApp Pra gente poder mostrar as estampas Tem camisa também, olha que linda Tá super na moda, super tendência, ó Tem no liso e no estampado, tá? Então só chamar a gente no WhatsApp Que a gente vai fazer a sua comprinha Tá? Chama a gente lá Mel, vamos pegar o número do WhatsApp pra elas? Vamos, daqui, ó Ó, o número do WhatsApp é esse, tá? É só chamar lá Tem o outro número também da t-shirt Que a gente vai deixar aí embaixo Aí é só vocês pegarem e chamar a gente no WhatsApp Que a gente vai mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Bom dia Oi, meninas, bom dia Tudo bem com vocês? Tem gente que não aparece, né? Pra fazer um vídeo pra vocês A gente vai dar um giro rapidinho Pra vocês verem as peças que tem aqui na loja, tá? Ó, vestido com pedraria na gola Tá um luxo, gente Tudo na promoção Chama a gente no WhatsApp Pede porque acaba muito rápido, meninas Ó, a saia A blusinha, olha Tudo com detalhe em pedraria Coisa mais linda no tie-dye Tendência agora no braço, hein, gente? Olha que linda essa ciganinha Com a saia Super combina E esse macacão? Top, hein? No tie-dye É só chamar a gente no WhatsApp Promoção de blusinha, gente No G1 e no G3, tá? Alguns modelos Mostra a Mel pra ela, da loja Olha como tá Recheado de novidades, gente Mel, mostra o conjuntinho E cortei ali? Esse tem no azul marinho E no marsala Que acaba muito rápido, gente Chama a gente no WhatsApp Faz topzinho Pra não correr o risco de acabar as peças E agora ali, qual que é essa aqui? Ó, somente G3 essas, ó Estampas do G3, tá, meninas? Boca, meu amado Love Tem preta Tem o Fusca Tem básica Todo mundo procura a basiquinha, né? Agora a gente vai pro G1, tá? Essas são todas G1 Ó, basiquinha Panda Várias estampas Estampas novas Que chegaram Olha que lindas essas estampas Várias cores Agora tá entrando as cores do verão Tá, meninas? Então corre pra chamar a gente no WhatsApp Corre pra vir na loja Porque acaba muito rápido Olha essa aqui, nova Que chegou Show, hein? No marsala e no preto E no azul marinho, tá? Tem a mini veste ainda Com pedraria Olha essa aqui, ó De amarrar Cropped Olha que linda Nas cores do verão Chegou, ó Cinza Azul bebê Regatinha, ó Regatinha Coisa mais linda E as regatinhas básicas Que não podem faltar, né? Então chama a gente no WhatsApp Tá, galera? Ó, o número tá aqui É só chamar a gente no WhatsApp Eu vou deixar o outro número Na descrição do vídeo, tá? Que é o WhatsApp da T-Shirt Esse é o primeiro WhatsApp E tem o da T-Shirt também Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Chama a gente no WhatsApp Um bom dia a todas Meninas, bom dia Vim mostrar também a loja do body, tá? Dos conjuntos Pra vocês estarem por dentro De tudo que tem na loja, tá bom? A gente vai dar um giro rapidinho pra vocês Ó, os body ciganinha Body manga morcego Várias estampas Calça pra complementar o look, tá? Ó, calça trouxado, se rei Calça de laço, tá? Conjuntinho no suplex Sem liso e preto, ó Coisa mais linda Shortinhos e colete Olha o body Que coisa linda Tem no tie-dye rosa Calça camuflada Ó, de botão Tem na calça jogger também, tá? O body também tá fazendo um sucesso No lurex, tá? Tem ele também no prata Coletinho jeans Super tendência Todo mundo tá usando Temos aqui também na loja A calça jeans flare, tá? A gente só vai ter nessa lavagem Mas tá pra chegar mais, meninas Ó, short saia Na lavagem jeans Mais escuro O body gota Também tem outras estampas Shortinho suplex Também Super na moda Olha esse, meninas Que coisa mais linda Com brilhinho Body tulle Mais o cropped de paite A gente também tem aqui Aqui, ó A calça camuflada Na calça jogger Tá, meninas? Dá uma passadinha nos bodies, Mel Pra elas verem os modelos Que tem as estampas Tem estampas lindas, meninas Tem o tie-dye Tem floral Alguns eu tenho também o liso Mostra o cropped, Mel Cropped no suplex, ó Agora pro verão A coisa mais linda, gente Olha que lindo Um mais lindo que o outro, ó Dá pra complementar look Sabe? Cropped no Cropped de renda Meninas Hoje eu não tô muito legal Tá, meninas? Mas, ó Vim aqui mostrar pra vocês Tem o cropped de renda Cropped de paite também Pra você que quer sair à noite, ó Coisa mais linda Mostra o body de nozinho, Mel Olha as cores Que linda que tá Cores no verão, hein? Body lurex Tá super na moda, meninas Ó Tem no prata E no dourado, ó Body da Fendi Que também faz um sucesso Vivi Guedes ali Ah, Vivi Guedes, gente Tem Vivi Guedes, tá? Acabou, mas já teve reposição Então tem no preto, ó Cores do verão também, ó Verde, azul, rosê Cores lindas Olha as calças, Mel Mostra as calças Pantacur Também já tem, tá, meninas? Ó, no listrado E tem uma pecinha do azul, meninas Então, ó Corre porque tá acabando tudo Calça leg Ó, chegou no camuflado Tá super na moda, tá, meninas? E tem as calças também Pra você que gosta de trabalhar mais social Tem a calça mais linda, tá bom? Então chama a gente lá no WhatsApp Vou deixar o número na descrição do vídeo, tá bom? Beijo, meninas Olá Se você tem um negócio de roupas Se você tem uma loja de roupas Ou se você trabalha com roupas à pronta entrega E ainda não tem uma máquina de cartão Aqui abaixo do vídeo tem os links Que você pode estar comprando com descontos E assim ajudando o canal a crescer mais e mais Clique agora aqui abaixo desse vídeo E adquira hoje mesmo a sua máquina de cartão de crédito